Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Lacrola passando vergonha, resposta ao Load. Eu acho que é Load, Load, enfim, é Load. Cara, eu sou péssima inglês, você já sabe disso, né? Bom, é lá do canal do Traje Cômico. Eu não lembro se eu já vi algum vídeo do canal dele aqui, pelo menos no canal. Eu já vi vários vídeos dele em off, claro. Mas esse daqui eu não vi. Eu não vou ficar de muita enrolação, porque esse vídeo tem 49 minutos e 57 segundos. Ou seja, é um vídeo bem longo. Então eu só vou vir aqui com vocês pra ver se eu tenho alguma opinião a respeito. Eu não sei quem é esse tal de Load, na moral, não acompanho, não sei quem é. Mas de qualquer forma, eu vou tentar entender o que tá acontecendo aqui pra poder dar a minha opinião, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark, se tá ali, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó! Alexandre Mária! E aí, ó? E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Chavoso! Ultimamente eu tenho sido um dos... Cadê o meu? Cadê o meu? Deixa eu ver se eu boto o meu aqui também. Não sei se vocês vão querer que eu fique, mas eu vou botar assim, dane-se, tá ligado? Vou botar essa parada aqui também. Já que ele botou, eu boto o meu também. Ai, que delícia, hein? Os alvos favoritos dos militares identitários, tanto no Twitter como no YouTube. Praticamente todo dia é um cancelamento novo em alguma rede social. E todos esses cancelamentos seguem praticamente o mesmo padrão. Eles pegam o texto de um vídeo meu, ou às vezes só o título e a thumb, distorcem tudo o que eu falei no vídeo em questão e começam a bater num espantalho para jogar para sua turminha. Eu, sinceramente, não me importo nenhum com isso. Bem-vindo ao Twitter. Não, quer dizer, agora é Twitter, né? Enfim. Porque eu já sei que é o ônus do trabalho que eu faço. Na verdade mesmo, a cada cancelamento eu só tenho mais convicção de que eu estou trilhando o caminho certo. É só observar o nível da galera que está do outro lado para receber cada ofensa como se fosse um grande elogio. Então eu tenho optado por simplesmente ignorar a maior parte dessa galera. Afinal, quase todos possuem canais bem menores que o meu, o que significa que responder seria só dar os holofotes que eles tanto buscam quando falam de mim. Porém, vocês pediram tanto para eu responder esse cara e o vídeo dele já engajou tanto mesmo sem eu responder que eu decidi dar uma quebrada nessa rotina. Só para vocês terem ideia, o canal do cara tem só 39 mil inscritos, mesmo ele sendo apadrinhado por Omelift, Jovem Nerd, Cauê Moura e outros lacrolas de renome... Eita, caraca! Engajei! Engajei! Foi a... Bebe rápido demais! Mas a média de views dele fica ali na casa... Tá, quem são os caras que ele falou que apoia? O canal do cara tem só 39 mil inscritos, mesmo ele sendo apadrinhado por Omelift, Jovem Nerd, Cauê Moura e outros lacrolas de renome... Mas a média de views dele fica ali na casa dos 15 mil. E em apenas uma semana, o vídeo que ele fala de mim já se tornou o terceiro mais assistido do canal. E eu não duvido nem um pouco que logo, logo vai assumir o primeiro lugar. Inclusive na thumb a gente consegue ver que ele colocou ali só argumento merda e idiota. E eu achei que ele estava falando de mim, mas depois... Inclusive na thumb a gente consegue ver que ele colocou ali só... Tá, deixa eu ver aqui. Só argumento merda e idiota. Só argumento merda e idiota. E eu achei que ele estava falando de mim... Tá, peraí. Eu acho que eu já tomei um pequeno spoiler antes de eu assistir esse vídeo. Até da própria pessoa. Parece que ele está respondendo esse maluco aí. Que é alguma coisa a respeito do Miles Morales. Tanto que ele botou aquela coisa ali. Eu acho que foi o Trash Comic que fez alguma coisa sobre... Algum vídeo, né? Sobre essa questão. Não sei se ele vai estar falando a respeito de personagens negros e tal. Enfim. Bora ver. Como eu falei aí pra vocês, cara. Eu meio que estou por fora. Já tem um tempinho que, sendo meio honesto, eu não assisto o canal do Wagner. Embora eu até goste das opiniões dele. Muita coisa do que ele fala bate com as coisas que eu penso também, tá ligado? Mas eu confesso que eu tenho um tempinho já que eu não vejo o canal dele. Então eu vou ver aqui com vocês pra ver essa parada aí. Mas eu acho que eu já tomei um pequeno spoiler. Eu acho que já sei mais ou menos o que pode ser. Mas vamos ver se é isso mesmo. Se for, eu falo pra vocês. Mas depois de assistir o vídeo dele, eu entendi que essas aspas... É porque certamente isso é algo que eu diria depois de ver o vídeo dele. Ok, mas pra quem ainda está muito perdido nessa história... Tô perdido um pouquinho, tá? De onde ele saiu? Bom, quem tiver uma boa memória pode se lembrar dele daquela treta que ele puxou contra o Peter Jordan, do E-Nerd, há dois anos. Eu até cheguei a comer esse caso aqui no canal. Eu vou deixar no card pra vocês refrescarem a memória. Então, pelo jeito, os dois grandes momentos da carreira do cara, até então, foram essas postejadas que ele deu sobre mim e sobre o Peter. Trabo ele. Eu devo ter alugado um triplex em um sítio na cabeça do cara que ele tá pagando até hoje. A imagem do nerd fresco com o Lodi no centro deve ter machucado de verdade. Enfim, eu decidi trazer um vídeo roteirizado ao invés de um react por dois motivos. Primeiro, porque o vídeo original dele já é gigante, tem 36 minutos. E como vocês sabem, eu falo pra caramba, então era capaz de virar um documentário se eu fosse reagir. E o segundo motivo é porque a maior parte do vídeo dele é composta por risadinhas de deboche desnecessário. Então, nesse formato roteirizado, a gente pode focar só no que interessa, que são as tentativas de argumentos apresentados pelo Lodi. Então, dito isso, bora começar a responder ponto a ponto. A primeira coisa relevante que o Lodi fala no vídeo dele é que tanto o Miles quanto o Virgil foram criados visando a representatividade, pra ensinar que os dois seriam a mesma coisa do ponto de vista ideológico. E bom, é verdade que o Virgil foi criado por um selo da DC que tinha como objetivo diversificar sua galeria de personagens com mais heróis étnicos. O problema é que esse comentário do Lodi não tem simplesmente nada a ver com o que tava sendo discutido. Seja por mim, seja pelo meme que eu tava vendo. Na verdade, é quase o oposto do que tava sendo discutido. Seja por mim, seja pelo... Tá, super choque, tem o próprio nome de herói, tem os próprios super vilões, não é uma versão de outro herói, não precisa de outro herói pra funcionar. Miles Morales, usa o nome do Homem-Aranha, luta contra vilões do Homem-Aranha, é mais uma versão do Homem-Aranha, sempre tem que ter Peter e outros aranjos pra funcionar. Caraca, mano... É verdade. Pelo meme que eu tava vendo. Na verdade, é quase o oposto. Então, pro cara fazer esse comentário é porque ele foi incapaz de entender até mesmo a premissa básica daquele meme. Ele não entendeu por que é que estavam comparando justo o Virgil com o Miles. O problema não é a representatividade. O problema não é ter um herói negro pra que as pessoas negras possam também se identificar esteticamente. O problema é justamente a forma como isso é feito. O que eu e aquela imagem estávamos dizendo era que o Super Choque era um herói representativo muito melhor do que o Miles, por ser muito mais autêntico e original. Então, os dois... Concordo. Gosto do Miles Moraes. É claro que, como eu já falei pra vocês e quem me acompanha aqui no canal sabe da minha opinião com relação a isso, eu particularmente não vejo problema nenhum se chegar um cara hoje criar uma obra, tipo, realmente do nada, sem nenhuma referência e tal. Ah, vou fazer aqui um personagem e esse personagem ele vai ser negro, gay e dane-se. Ele vai ser o protagonista. Cara, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu não estou vendo aquela obra por ele ser gay ou por ele ser hétero ou por ser mulher. Eu vou ver aquela obra dependendo da história que aquela obra for me contar, tá ligado? Então, mano, eu já vi muito filme, já vi muita série. Não sei, anime eu acho que só vi um, mas esse daí foi contra gosto. Você já sabe qual é, né? Que é o maior vídeo que tem aqui em relação à visualização que eu digo, né? Do Boku no Piro. Porque esse daí eu via com muito contra gosto, obviamente, porque foi uma aposta que eu perdi, tá ligado? Então esse daí não conta, tá bom? Mas fora, já teve filmes que eu já vi, cara, que ou o protagonista ou a protagonista era homossexual e tal. E eu não tenho problema nenhum com isso, tá ligado? Agora o bagulho é, como eu sempre falo pra vocês, pegar um personagem que todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe como ele é estabelecido. Todo mundo sabe que, tipo, ele é branco, louro. Vamos supor, o Capitão América, por exemplo, né? E aí pega o Steve Rogers e transforma ele no Negão Rogers, tá ligado? A gente sabe que aquele ali é o Steve Rogers. Aquele cara ali era pra ser o Steve Rogers. Aí vamos supor que esses filmes que foram feitos da Marvel, a Marvel desse uma louca, ao invés de botar lá o Chris Evans, botasse um outro Negão, sei lá, pra poder representar o Capitão América. Eu não tô falando do outro que ficou no lugar dele, não. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando do Steve Rogers, ou personagem Steve Rogers, que todo mundo sabe que é branco e louro. Aí, ah não, vamos botar representatividade. Vou botar aqui um Negão no lugar, um Negão aqui, no caso, tipo eu, por exemplo. Vamos botar o Alexandre, eu aqui, pra poder ser o Capitão América. O Steve Rogers, eu vou ser o Steve Rogers Negão. Não, esse daí eu particularmente não gosto quando acontece desse jeito, tá ligado? Agora, é uma obra nova, aí sim, show de bola, pô, ninguém conhece e tal. Então, mano, pode vir como negro, branco, verde, chinês, japonês, coreano, italiano, sei lá qual outra raza, sei lá mesmo, cachorriano. Enfim, pode vir da forma que quiser. Que se a história, a história for boa e for do tipo que eu curto, então vou assistir, meu irmão, acabou. Eu também. Basicamente isso. A representatividade é uma premissa fundamental pra fazer essa contraposição. Porém, o Load, como todo militante de Twitter, não entende que o problema de quem é contra a agenda woke não é e nem nunca foi a representatividade. E mesmo esse sendo o ponto central do meu vídeo, ele é simplesmente incapaz de entender isso. Se representatividade fosse um problema pro Nerdola, a gente não seria fã de tantas obras, tantas séries, tantos atores, tantos personagens, tantas sitcoms estreladas, protagonizadas por pessoas negras, por famílias negras. Quatro das minhas cinco sitcoms favoritas da adolescência eram protagonizadas por famílias negras. O Maluco no Pedaço, Eu, a Patroia das Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris e Kenna e Kel. Aí, pra completar, tem Drake e Josh, que pra mim é uma versão piorada de Kenna e Kel, mas que ainda é engraçada. Então, o Lodge, como todo bom militante, precisa ficar inventando narrativas delirantes pra tentar justificar todas as vezes que um nerdola gosta de um personagem negro. Ao invés de simplesmente entender que a cor da pele do personagem nunca foi um problema. E ele vai delirar muito mesmo em cima desse... Pra mim, particularmente, assim, a minha esposa já falou sobre isso. Ela, particularmente, já teve uma questão com isso, no caso, tipo, as Barbies, por exemplo. Que, assim, né, vocês sabem que eu já tenho quase 40 anos, né, igual tem gente que fala aí. Eu vou falar quase 40, mas eu sei... Pô, por favor, né, não vem me zoar, não. Não é quase 40, na verdade, não. Eu só falo isso porque vocês falam isso. Mas eu tenho 37 anos, tá bom? Sou da época que, poxa, passava muito comercial de brinquedo na televisão. Hoje nem tanto. Hoje, na verdade, eu não posso nem dizer que nem tanto, porque eu quase não assisto televisão mais. Eu tô assistindo mais stream, tá ligado? É Netflix, é Star, Disney, enfim, esses aí que eu tenho acesso. Então, particularmente, de televisão, eu realmente tô por fora. Pode ser que sim, que tenha nesses canais de desenho hoje, ainda muito propaganda de brinquedo. Mas eu sei que não é com a mesma força de antigamente, tá ligado? E a Barbie, por exemplo, que eu tô dando o exemplo aqui da minha esposa. Era uma coisa que, tipo, ela via antigamente. Tinha Barbie sempre loura, tal, louraça. Eu não me lembro se tinha uma Barbie negra. Me perdoem. Se eu estiver falando merda, eu nunca brinquei de Barbie. Eu conheço a personagem, por assim dizer, mas eu não conheço o universo, todas as versões dela. Que eu sei que tem essa parada de, ah, Barbie médica, Barbie motorista, Barbie não sei o que, Barbie, sei lá o que lá. Mas eu acho que a minha esposa, ela nunca viu uma Barbie negra, tá ligado? E ela sentiu, por exemplo, uma falta, uma representatividade de uma personagem, mesmo que não fosse a Barbie, no caso. Mas que estivesse no mundo inserido da Barbie negra. A mesma coisa, no caso, eu, particularmente, eu, embora não ficava muito pensando. Caraca, por que eu nunca vi um personagem da minha cor, que não sei o que? Então, eu, Alexandre, particularmente, não me lembro de me preocupar com a cor do personagem. Se o personagem era negro, se ele era louro, se ele era castanho, se era... Cara, é como eu falei pra vocês e repito. Se a obra me chamou a atenção, não interessa como é ou há protagonista, tá ligado? Se a obra, a história for boa e me prender, eu tô pouco me cagando pra quem é ou como é ou há protagonista. Eu sou assim. Não sei vocês. Como é que vocês são? Bota nos comentários. ... ao longo do vídeo, mas a gente já chega lá. Na sequência, o Lodge fala que é muito fútil da minha parte dizer que o Miles é igual ao Peter Parker. E logo em seguida, ele fala que a única coisa que os dois têm em comum é o fato de eles terem sido picados por uma aranha e soltarem teia. Bom, isso sim é uma análise bem fútil dos personagens. E esse aqui tem a namorada do Homem-Aranha. O Miles Morales não tem a namorada do Homem-Aranha. E, tipo, ele não é igual ao Peter Parker, tá ligado? Isso é uma forma muito rasa de você observar. Ele nega que o Miles tem a mesma namorada do Peter, mas, assim, o Miles tem um romance com a Gwynn em algumas mídias e em algumas histórias. Eu sei que o primeiro interesse romântico do Miles não foi a Gwynn, porque eu acompanhava Outverse desde a sua concepção. E eu sei que o Miles já teve outros interesses românticos, como no próprio game do PS4. Mas nada disso muda o fato de que, sim, até a Gwynn, que é a segunda grande mulher da vida do Peter e canonicamente reconhecida como seu primeiro grande amor, foi colocada pra ser parzinho do Miles pra tentar impulsionar a popularidade dele nos cinemas e nas HQs. E sobre as semelhanças entre os dois personagens, elas não se limitam ao fato de soltarem teias e serem picados por uma aranha. O Miles foi criado no universo Ultimate pra assumir o lugar do Peter depois que ele morreu. E vocês sabem como é que era o Peter Ultimate? Um adolescente, que nem o Miles. Um super-herói inexperiente que faz piada durante as suas lutas pra abafar o seu nervosismo, que nem o Miles. Um aluno excluído, de pouquíssimos amigos e sem muito traqueza social, que nem o Miles. Um personagem que tem na sua origem um terrível drama familiar envolvendo a morte do seu tio, que nem o Miles. Ah, essa última é meio forçada, né? É, mas também é meio óbvio que não escolheram por acaso a figura do tio Aaron pra ser um dos dilemas morais do personagem. E eu poderia ficar aqui citando mais um milhão de características mais genéricas, como o bom coração, o desejo de fazer sempre o que é certo, mesmo que isso custe alto na sua vida privada. Essa dificuldade, né, em manter os seus compromissos na sua vida pessoal ao mesmo tempo em que precisa fazer o que é certo com os seus poderes. E aí você poderia dizer que existem vários outros personagens com essas características. E, pois é, certamente isso não é mais tão inovador quanto era em 1962, quando o Peter Parker foi criado. Mas quando, além de pegar todas essas características, você ainda dá exatamente o mesmo nome, os mesmos poderes, e um uniforme quase idêntico, mudando apenas a configuração de cores, fica difícil falar que o Miles é super original e super diferente do Peter. Ah, mas não são os mesmos poderes. O Miles também fica invisível, dá choquinho. Ah, verdade, ele é um Peter Parker bufado, então. E o mais bizarro é que o Lode realmente usa esse argumento pra dizer que o Miles é original. Porque deram os poderes a mais pra ele, né? Então, a partir daí, ele não é mais uma cópia descarada do Peter. Não, imagina. Os dois possuem diferenças? É, bem poucas, cada vez menos. Mas, obviamente, sim, tem algumas. O próprio Peter Parker do ultiverso tem diferenças em relação ao Peter Parker do universo 616. Eu arriscaria dizer que tem mais diferenças do que o Miles tem pro Peter, até. Mas, vamos lá. Inicialmente, o Miles não era um gênio. E essa era praticamente a única característica positiva que o Peter tinha e o Miles não. Mas, adivinha só? No jogo do PS4, o Miles é gênio. Em algumas animações da Disney, ele também é. E até no novo Aranha Verso colocaram lá uma cena pra mostrar que o Miles agora se interessa por ciência. Inclusive, acho que poderia até lançar esse desafio pro Lode. Tenta citar pelo menos cinco características positivas que o Peter do universo Ultimate, Aquele que mataram pra colocar o Miles no lugar. Cinco características positivas que aquele Peter tinha e que o Miles não tem. Lembrando que nem a genialidade se encaixa mais nesse critério. Pô, se os personagens são tão diferentes assim, se a única coisa que eles têm em comum é o fato de que foram picados por uma aranha e soltam teia, então, provavelmente, esse Peter deve ter várias características positivas que o Miles não tem. Quase qualquer personagem diferente de verdade, se você for comparar, vai ter ali uma série de pontos positivos que o outro não tem. Por exemplo, o que o Peter tem que o Superman não tem de positivo? Ele tem um sentido aranha, ele tem um bom humor e uma criatividade invejável pra fazer as piadinhas durante as lutas, ele não depende da energia do sol pra conseguir manter os seus poderes, ele não possui uma fraqueza ou uma vulnerabilidade tão óbvia quanto a Kriptonita, e ele é um gênio da ciência. Você também pode, obviamente, fazer o contrário, né? As características positivas que o Superman tem e o Peter não. Acho que é até mais fácil, porque ele voa, ele dispara raio pelos olhos, ele é praticamente invulnerável, a força dele é muito maior, ele tem visão de raio-x. Mas agora fala aí o que o Peter do universo tem de positivo que não deram pro Miles também. Essa vai precisar de um contorcionismo nível circo de Solé pra conseguir responder. No fim das contas, a maior diferença entre os dois é, basicamente, a configuração familiar. O Miles não perdeu os pais, portanto não foi criado pelos tios. É lógico, os militantes da causa preta vão falar que existem milhões de diferenças pelo fato do Miles ser do Brooklyn e não do Quincy, pela cultura negra e blá 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 blá, mas isso, justamente, só reforça o ponto de que Miles Morales é o Peter Parker, só que negro. Ter um outro nome só pra não ficar tão escrachado. E ao contrário do que o Lorde insiste em sugerir ao longo de todo o seu vídeo, sim, eu li as histórias. Por isso que eu sei que o Bendis escrevia, sim, o Miles, praticamente da mesma forma que ele escrevia o Peter no universo. Eu não só li a saga do Homem-Aranha e o Marvel Milênio mais de uma vez, como eu, inclusive, colecionava ela, ok? Obviamente eu não peguei toda a coleção aqui, porque são anos de publicação, mas sim, eu já li do começo ao fim. E eu digo mais, nessa época, o Peter do universo era o meu personagem favorito de todos. Todos mesmo, não só entre os super-heróis. Então, sim, eu, nerdola que sou, fiquei bem puto quando mataram o meu personagem favorito de todos pra substituir ele por uma versão identitária com claras intenções políticas. Eu não sei se o Lorde tem um personagem favorito da vida, eu não sei se ele seria capaz de, sabe, colocar em prática aquela parada chamada empatia, e tentar se imaginar como ele se sentiria caso decidissem matar o personagem favorito da vida dele pra colocar uma versão politizada daquele personagem que ainda por cima, sei lá, defende valores conservadores que ele provavelmente não gosta muito. Imagina, então, se o personagem favorito da vida dele fosse negro e matassem esse personagem pra substituir uma versão branca. Será que ele daria uma de nerdola e iria reclamar também disso? Cara, eu vou ser franco com vocês. Eu, particularmente, eu vi esse filme do Aranha Verso, no caso, do Mais Morales, o primeiro. O segundo também eu vi. Confesso que gostei mais do primeiro. Mas, assim, eu, particularmente, não pensei desse lado. Tipo, ah, caraca, mataram aquele Homem-Aranha principal porque vão colocar o Mais Morales, que é negro, que não sei o quê. E, oh, caraca, poxa, isso é uma lacração. Eu vou ser honesto com vocês. Eu não pensei por esse lado, tá bom? Como eu falei pra vocês, tem muita coisa que o Wagner fala que eu concordo pra caramba com ele. Pode ser que nessa parte ele esteja certo, sim, porque eu não fui a fundo pra ver se de fato é isso, tá bom? Mas eu não pensei dessa forma. Por quê? Se eu ficar pensando dessa forma em tudo que eu for ver, então tudo vai ter lacração, tá ligado? Eu não vou conseguir mais aproveitar nada porque tudo vai ter lacração. Ainda mais as obras feitas no dia de hoje. Putz, meu irmão. Tipo, a última que eu vi agora que foi do One Piece, a série da Netflix. Pra mim, na minha opinião, deixe nos comentários se a opinião de vocês foi diferente. Não tem problema, é claro, vem com respeito. Mas eu gostei muito dessa série que fizeram, essa live action do One Piece, tá ligado? Eu achei que ficaria uma bosta porque, né, Netflix fazendo live action, vocês sabem? Tem até piada também que o cara no filme ou na HQ ou no anime ele é branco e os caras dão um jeito de botar ele como preto. Resident Evil, então, putz, que parou, meu irmão. Um Wesker negão foi de ferrar. Mas, enfim, essa eu consegui gostar, tá ligado? Mas eu sei que teve algumas pegadas ali que eles conseguiram botar. Tipo, a menina lá que é a irmã da Nami, que quando eu fui pesquisar na obra original, no caso, no anime, a menina é branca e na série já botaram ela como negra. Mas como eu, particularmente, não acompanho One Piece, então, pra mim, cara, deixei passar, tá ligado? De repente, se eu fosse fanzaço raiz, eu ia falar, pô, essa menina aqui, pô, ela é branca, na verdade. Por que botaram ela como negra? Então, assim, tenha suas pitadinhas, tem, tenha suas pitadinhas de lacrosfera, tá ligado? De lacrolaida, por assim dizer, lacrolaidos. Mas eu não vou ficar sempre olhando exageradamente pra isso, porque senão eu não vou aproveitar mais nada, cara. Ah, é claro, se for uma coisa extremamente exagerada, igual Resident Evil da Netflix, que o Wesker é negão, aí, pô, deixa eu parar, meu irmão, tá ligado? Agora, poxa, é uma personagem secundária, é uma, poxa, não é aquela agregada monja que ela vai dar na série ou na obra, sei lá, enfim. Então, mano, nesse caso, ah, pô, teve lacração sim, mas dane-se, tá ligado? A menina até que representou bem, tá ligado? Então, assim, eu tô falando por mim, tá bom? Eu não percebi isso ou não pensei por esse lado como o Wagner botou aqui. Pode ser que seja isso mesmo? Pode ser que seja isso mesmo, não duvido. Mas, enfim, não pensei nisso na hora. ...essa questão política, caso você já esteja louco pra contestar se existe uma politização aí em cima do Miles, segura aí que a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de prosseguir, vale um adendo, né? Eu falei do Peter do Ultiverso, pra fazer essa comparação direta, porque foi esse que mataram pra colocar o Miles no lugar. Mas, obviamente, o Peter do meia ou meia é basicamente igual, especialmente se a gente for pegar as origens do personagem. Porém, na época em que o Ultiverso foi criado, ele já era adulto, experiente. Então, claro, ele tem essas diferenças em relação ao próprio Peter do Ultiverso, que trazia novamente a história da origem do personagem. E, por óbvio, ele também vai ter isso de diferente em relação ao Miles, uma vez que o Miles substituiu essa versão jovem do Peter. Mas as principais características estão lá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, todo o drama envolvendo o tio Ben, fazer piadinhas enquanto luta, bom coração, dramas pessoais, vida dupla que é difícil de manter. Enfim, na sequência o Lode lançou aquela máxima de que, pro Nerdola, tudo bem ter um porco-aranha, mas um Homem-Aranha negro aí já é demais. Então, até aí é normal ter um porco-aranha, mas a gente não pode ter um Homem-Aranha negro. Mas vem cá, ô Lode, quem foi que disse que eu gosto do porco-aranha? Sinceramente, eu acho todas as variantes do Homem-Aranha ridículas. Ironicamente, depois disso, ele fala Parece que na cabeça dessa galera só tem que existir o Peter Parker. E parabéns, dessa vez você acertou. Um dos únicos momentos do vídeo, vale dizer. Sim, cara, como fã do Peter, como Nerdola, eu gostaria que ele fosse o único Homem-Aranha, porque todas as outras versões matam muito da individualidade dele pra mim. Cara, eu acho que essa parada de multiverso, ela veio justamente pra poder, como é que eu posso falar, dar margem ou espaço e também, tipo, criar uma história dentro da história que já existe, mas de uma forma diferente. Eu não sei se fez sentido o que eu tô falando aqui. Mas eu acho que a Marvel, que foi... Eu não sei, eu acho que não foi a Marvel, na verdade. Foi a DC que começou com esse negócio de multiverso e tal. Só que no caso da DC, pelo menos, pelo menos das vezes que eu vi isso sobre multiversos, tanto nos desenhos... No desenho... É, eu acho que foi um desenho, na verdade, que no filme eu acho que nunca vi. Mas teve mais nos desenhos deles, nas animações. Geralmente, quando tinha uma interação de multiverso com multiverso, sempre os personagens eram os mesmos, mas só que eles estavam num contexto diferente. Vamos supor, o Superman, na Terra 1, ele era o Superman que a gente conhece, que a gente cresceu lendo, vendo, assistindo e tal. Enfim, conhece a história dele, daquele cara altruísta, bom, tá ligado? Que se preocupa com os outros. E no Universo 2, já é um Superman, né, que não tem escrúpulo, que mata por matar, dane-se e acabou. E no Universo 3 e acabou. E assim vai, tá ligado? Num ele é fazendeiro, no outro ele é mecânico, no outro ele é engenheiro nuclear. Vocês entenderam o que eu tô falando, mas a configuração do personagem é sempre a mesma. É o Clark, tá ligado? No caso da Marvel, eu já percebi que eles fizeram também, não sei se eles copiaram, mas enfim, essa parte eu acredito que não tem problema. Mas eles têm essa questão também do multiverso. Eu acho muito maneiro essa questão de multiverso. Só que ela abre essa margem, justamente pra pegar os personagens que você conhece, como eu falei pra vocês no início, que já é estabelecido daquela forma e todo mundo conhece, pra tentar botar ele de outra forma, tá? Até pra poder, de repente, pular aquilo que a gente tá... Burlar, melhor dizendo, o que a gente tá falando. Por exemplo, de... Caraca, eles vão fazer aqui um filme do Capitão América, mas só que eles vão botar o Capitão Rogers como negro, tá ligado? E aquele dali é o principal, aquele dali é o Capitão Rogers que todo mundo conhece, mas só que ele é negro no filme. E todo mundo sabe que não. Então, o que eles fizeram? Opa, vamos fazer o multiverso. Que aí, multiverso, tipo, não tem limite de universo, cara. Em todos os universos, você vai ver os Civil Rogers ou branco, ou negro, ou versão mulher, ou versão gay, ou versão LGBTQI, não sei nem mais quantas letras tem nesse negócio. Então, pra mim, na minha opinião, essa parada de multiverso veio mais pra tentar incluir, por assim dizer, com aquele personagem que, talvez, aquelas pessoas que cresceram, falavam, ah, eu queria tanto que o Superman, na verdade, fosse negro. Aí, pronto, tem multiverso. Opa, caraca, agora eu tô vendo o Superman negro. Tem problema? Eu, particularmente, não vejo problema, desde que seja no contexto do multiverso, mas eu sei, na minha concepção, que isso daí foi criado justamente pra ter essa margem, pra criar outros, melhor, né, fazer o mesmo personagem, só que em versões, ou formas, cores, etnia, tudo diferente, tá ligado? Pra dar essa margem aí. Eu vejo dessa forma multiverso. O clone, assim como 99% dos fãs do Homem-Aranha, não só porque ela é uma saga mal escrita, mas principalmente porque é uma saga que também mata a individualidade do Peter. Essa saga, literalmente, faz com que ele tenha a sua vida roubada por um clone, e durante boa parte da saga, ela nos conta que o Peter Parker que a gente sempre acompanhou, na verdade, era a cópia. Esse é um dos principais motivos pelos quais os fãs odeiam a saga do clone. E olha só, era uma substituição de uma versão branca do Peter Parker por outra versão branca. Mesmo assim, dá pra contar nos dedos quantos fãs gostaram disso. É lógico, depois eles mudaram tudo isso, falaram que não, o Peter sempre foi o Peter mesmo, só que eu acho esse conceito todo uma porcaria. Por mais que algumas versões do Homem-Aranha possam até ser interessantes, como, sei lá, o Homem-Aranha no ar, o Homem-Aranha 2099, ou até mesmo o próprio Miles, eu não gosto realmente de nenhum deles. Eu já li histórias deles, e eu posso até achar essas histórias legais, mas pra mim, nenhum desses personagens é o Homem-Aranha de verdade. São só cópias e versões fajutas, com a grande diferença de que pelo menos a maior parte dessas cópias são menos cópias do que o Miles, com mais diferenças na personalidade, na história de origem, muitos deles são mais sérios, mais sombrios, mais cisudos. E uma outra grande diferença, que a maioria desses personagens, ao contrário do Miles, não estão sendo empurrados goela abaixo no universo meio-meia, substituindo o papel do Peter, como o Miles constantemente está fazendo nas HQs. Ah, mas o Ben Ray, ele fez isso, fez e ninguém gostou. E tem um outro detalhe, que a maioria desses personagens também, pelo menos, não desempenha um papel político, porém, novamente, esse é um tópico para daqui a pouco. E antes que você comece a surtar, eu também vou aprofundar mais essa questão da substituição do Peter pelo Miles. Mas antes disso, vamos dar sequência ao vídeo do Load. Ele começa com toda aquela ladainha de representatividade da negritude, que a gente já cansou de escutar de tudo que é lacrador. Ele fala que o Miles não toca um cara branco de bandana que nem eu, mas toca as pessoas pretas e por isso ele precisa existir. O problema é que o Load esqueceu que o tópico da discussão não é só o Miles, mas também o Virgil, que mesmo sendo negro, sempre me cativou. Ou seja, se um personagem negro que não tem nada a ver com esse branco de bandana pode me tocar, por que um personagem branco não pode tocar uma pessoa preta? Por acaso os negros possuem algum problema cognitivo que impede eles de se identificarem com personagens que possuem outra cor de pele? Pô, isso parece um pensamento meio racista, não? Será? O problema é esse. A pessoa, tipo, ela pode querer se identificar também pela cor? Cara, isso daí você é livre, você pode se identificar com alguém da cor. Mas às vezes, cara, tem aquele personagem ali, poxa, quem que não gostaria de se identificar, por exemplo, com o Superman, com o Capitão América que também é íntegro, tá ligado? Com personagens íntegros, tá bom? Estou falando em personagens íntegros, independente da cor, tá ligado? Independente da sexualidade, se é homem, se é mulher, tá ligado? Independente do quem seja. Você pode também se identificar com uma pessoa, no caso, naquele filme, ou série, anime, série, já falei já, mas você pode se identificar com aquela pessoa porque você vai ver coisas em comum nela que tem em você, tá ligado? Pô, eu já tive muito amigo branco, tenho muito amigo negro também, tá ligado? É, e eu me identificava muito tanto com um quanto com o outro. É claro que todos que são meus amigos, geralmente quando o pessoal consegue ser minha amiga é porque eu me identifico em algo com ela, tá? Então, poxa, tem muita gente, por exemplo, no meu círculo, que é branco e negro, que eu me identifico pra cacete, meu irmão, com muita coisa que ela tem e ela também se identifica comigo porque são o mesmo pensamento, mesmas ideias, muitas das vezes, tá ligado? Não precisa, ah cara, eu vou me identificar só com aquele negão ali, por quê? Ah, porque ele é negão igual a mim. É só isso? A pessoa se restringe apenas à cor da pele, não tem outras qualidades, a qualidade da pessoa é preto. Não, isso não é qualidade, isso é uma característica que foi dada à pessoa na concepção dela ali quando ela nasceu, tá ligado? Devido a pai e mãe, de repente o pai é negro e a mãe é negra, tem casos que o pai é negão e a mãe é brancona, mas o filho vem negão e vice-versa também, tá ligado? Então, mano, a qualidade não tem nada a ver com cor de pele, é isso que esse pessoal infelizmente acaba confundindo. Aqui eu preciso de um super choque branco também pra poder me sentir verdadeiramente representado por esse personagem que eu já amo. Ah, mas já tem muito personagem branco, pra que você quer mais um? Ué, também tem um monte de personagem preto. Quando o Miles foi criado já existia super choque, Luke Cage, Blade, Pantera Negra, Spawn e mais uma infinidade que eu poderia passar a hora citando. Ah, mas nenhum desses é tão popular quanto o Peter Parker, nem o Miles é tão popular quanto o Peter Parker e nunca vai ser. Eu sei que esse é o sonho molhado dos lacrolas, mas não, não vai ser. Por mais que a Marvel se esforce pra empurrar ele igual abaixo de todo mundo. Ele é muito popular sim, mas não vai ser mais que o Peter. Desculpa jogar essa verdade na cara de vocês, mas ele sempre vai ser a cópia. E vale uma outra pergunta também, né? Por que que é necessária a existência de uma versão negra de todos os personagens brancos? Sim, de todos. Porque hoje em dia tá difícil encontrar um super herói que não tenha uma versão negra. E pelo jeito, pra esses militantes, só vai tá bom quando realmente não existir um único personagem branco que seja singular. Porém, eu duvido que eles também teriam a mesma opinião sobre criar uma versão branca de cada personagem negro. Mas, pô, pensa, seria tão legal. Todo mundo ia poder se sentir representado por todos os personagens. Olha que incrível. Cada personagem devia ser como aquele perfil que você cria em vários jogos onde você pode escolher exatamente qual vai ser a aparência do protagonista da história. Acho que a gente nunca vai alcançar a plenitude da inclusão enquanto não chegarmos nesse ponto, né? Tem Homem-Aranha negro, tem Capitão América negro, tem Homem de Ferro que ele tem versão negra tanto homem quanto mulher, você pode até escolher. Tem Batman negro, tem Superman negro, tem Nick Fury que era branco e hoje praticamente só existe a versão negra. Enfim, a lista é interminável. E note que existem casos mais antigos como esse do Máquina... Confesso que o Nick Fury aí eu só fui descobrir depois de muito tempo que na verdade ele era branco depois que eu reassisti X-Men Evolution que ele aparece num episódio também lá com Wolverine, a Arma X e aquela menina também que aparece num dos episódios. E quando ele chamou Nick Fury eu falei Nick Fury é branco? Eu fui pesquisar e vi que ele de fato originalmente ele é branco. ele não era negro. Mas confesso que eu curti mais a versão negra. Não porque eu sou negro ele me representou. Não, é porque eu curti mesmo. O cara parece ser Marberes pelo menos da forma ali. Pô, também Samuel Jackson também arrebenta, né cara? Mas enfim. combate, só que geralmente nesses casos os personagens não só não eram esse do Máquina de Combate. Peraí, volta. São negro. Enfim, a lista é interminável. E note que existem casos mais antigos como esse do Máquina de Combate. Só que geralmente nesses casos os personagens não só não eram forçados pra ocupar o lugar da versão original como muitas vezes eles também tinham diferenças muito mais claras em relação à versão original do personagem e às vezes até um nome diferente, um nome próprio. Eu confesso que se o Miles tivesse pelo menos um nome próprio de herói como boa parte das variantes do Peter tem eu já acharia o personagem um pouco menos pior. Não adianta tentar negar. Personagens originais nunca incomodaram os nerdolas independente da cor e do sexo. É por isso que todos nós amamos o Super Choque o Pantera Negra o Blade mas pra frente o Lorde vai dar um argumento ridículo sobre isso então vamos lá dá pra responder lá. Mas essa é a verdade, tá? O problema nunca foi a representatividade. Eu nunca tive problema com personagens negros simplesmente porque eles são negros. O problema é com a agenda política forçando a substituição de personagens clássicos por versões identitárias. E agora sim vamos falar disso Ah, mas não é substituição. Peter Parker ainda existe. Bom, olha só o Peter Ultimate que como eu já disse era o meu preferido ele foi sim literalmente substituído pelo Miles. Ele não teve mais nenhuma mensal desde então. Eu sei que ele até apareceu em participações especiais durante poucas páginas de alguns eventos mas a saga dele aquela saga que eu cresci lendo em Marvel Millennium morreu. Essa eu nunca mais podia acompanhar. Até hoje o Peter Parker mesmo sendo de longe o personagem mais popular da Marvel jamais ganhou um filme de animação muito menos no cinema. Mas pera, já existe um filme de animação do Homem-Aranha, né? É, só que o Peter não passa de um mero coadjuvante de luxo. E isso no primeiro, né? Porque no segundo ele vira um completo bobalhão inútil. E isso pra não citar todas as mega sagas em que a Marvel simplesmente deixou o Peter totalmente de escanteio pra colocar o Miles no papel de destaque pra cumprir a função de Homem-Aranha principal. Eu sei que nessa hora ele só vai escutar e pensar Ai, você acha que o Miles não pode ter destaque? Eu estou falando da questão da substituição. Então desculpa, mas é fato. Se Miles não existisse, quem é que estaria cumprindo essa função de Homem-Aranha nessas mega sagas ganhando todo aquele destaque? É, o Peter. Mas ele não tá. Ele foi deixado de lado, de escanteio tirado do foco pra colocar essa cópia. Eu sei que nenhum lacrola vai admitir isso nunca na vida, mas sim, isso é substituição. E lembrando, reforçando, antes que digam que não, eu me incomodo porque eu sou racista, eu ficaria igualmente puto se no lugar do Miles fosse o Porco-Aranha, fosse o Ben Reilly como fiquei na saga do Clone, se fosse o Miguel O'Hara ou qualquer outra versão. Porque o meu personagem favorito é o Peter. Então sim, quero ver o Peter ganhando destaque. Sei lá, eu devo ser mesmo, uma pessoa horrível por querer que o meu personagem favorito ganhe mais destaque e seja mais respeitado. Mas fica nítido que a cabeça atrofiada de Militante do Lodge é incapaz de entender que nem tudo gira em torno de aparência física quando ele sugere que eu só ficaria feliz com uma versão do Homem-Aranha que fosse cabeludo e usasse bandana. O cara quer o quê? Um cosplay do Axl Rose e da Shopee pra poder fazer ele ficar feliz? Ou seja, eu precisaria de um Homem-Aranha que usasse a manual. Acho que tá faltando essa versão, né? Homem-Aranha tratando a calvície. Afinal, quantos calvos já foram representados pelo Peter? Bom, já que essa versão até onde eu sei não existe, se o teu cabelo começou a cair no único momento representado pelo Homem-Aranha, é começando agora o seu tratamento. Então conheça a manual que é uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens a resolver seus problemas com queda de cabelo e calvície. Eu sei que tem muita gente que leva esse assunto na brincadeira, mas é fato que cuidar do cabelo é importantíssimo pra autoestima do homem. Então, se você por um acaso reparou que tá perdendo mais cabelo que o normal ou se você já tá num processo mais avançado de calvície, a manual pode te ajudar a preservar suas madeixas e voltar pro time dos cabelos. Eu tô bem, tô bem. A empresa conta com selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. O processo é todo descomplicado, você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, uma embalagem super discreta e você vai ter acompanhamento médico sempre que precisar sem nem sair de casa. Por que não manda pra eu aqui com essas entradas aqui? Ô, manual! Eu tô aqui, manual. Caralho! Então, você vai receber um melhor acompanhamento pro seu caso específico. E lembrando que não precisa ser super calvo pra começar um tratamento. Eles também são muito importantes pra quem tá nos estágios iniciais da queda de cabelo. E pode ficar tranquilo porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da manual. Mas, claro, precisa ser feito de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto conforme as prescrições médicas enviadas. Você também pode acessar as redes sociais da manual pra conhecer mais casos de sucesso como esses. E, é claro, como essa parceria é feita pra te ajudar, eu tenho um cupom especial que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da manual. Basta acessar o link que tá na descrição do vídeo e utilizar o código CUPOMTC na hora da compra. Mas, fica esperto porque o cupom é por tempo limitado. Então, não perca tempo, clica no link e aproveita essa oportunidade. Agora, voltando pro Load, ele falou que eu precisaria de uma versão cabeluda e de bandana que parecesse com o Axl Rose pra conseguir me sentir representado pelo Homem-Aranha. Pois é, cara. Só que é exatamente esse o ponto. Eu não sou mesmo igual ao Peter Parker. Eu nunca precisei ser fisicamente igual a ele pra que ele fosse o meu personagem favorito. Na verdade, eu não sou parecido com praticamente nenhum dos meus personagens favoritos porque representatividade estética, desculpa falar, mais essa verdade inconveniente, mas é sim coisa de gente fútil. O fato de você ficar zoando a minha aparência ao longo de todo o vídeo também reforça que isso é uma coisa extremamente relevante pra você, mas, cara, desculpa, nem todo mundo é vazio desse jeito. É como eu falei, eu não preciso ser igual ao Virgil pra me identificar com ele. Se eu fosse gostar de personagem por semelhança física, em Naruto, meu personagem favorito deveria ser o Sasuke, já que ele é meio pálido. Mas emo. Só que eu sempre gostei mais do Naruto que é loiro de olhos azuis. Eu não sou loiro, não tenho olhos azuis, não tenho três riscos na cara. Mesmo assim, eu gosto mais do Naruto, como é que pode uma coisa dessas? Essa militância é ótima pra criar pessoas tão rasas quanto o Lode, que acham que a maior conquista que um negro pode ter é ver uma lenda europeia sendo contada por um negro no papel de protagonista, porque a única coisa que importa é a droga da melanina. Eles acham que isso é muito melhor do que criar uma história original contando uma lenda africana com personagens étnicos que fazem sentido, afinal, essa história jamais teria a mesma projeção que uma pequena sereia, né? Como eu falei, o Lode chega a usar esse argumento. Ele fala que personagens novos muitas vezes não vão ter o mesmo alcance dos clássicos. E basicamente, essa é a grande justificativa pra precisar se apropriar de todos os personagens brancos. Mas, assim, ainda bem que isso não é apropriação cultural, né, Lode? Porque se fosse, pô, daí seria um problemão tão grande quanto um branco usando trança, imagina só. O problema dessa lógica deles é que a própria campeã da lacração, Disney, já acabou provando, mesmo sem querer, que na realidade é exatamente o contrário. Toda vez que eles fazem a cagada de substituir um personagem clássico, a chance de fracasso cresce absurdamente. Eu não tenho a menor dúvida de que se esse live action que saiu da Pequena Sereia tivesse uma Ariel mais parecida com a do desenho, a bilheteria seria no mínimo umas três vezes maior. E enquanto os filmes com essas mudanças vão flopando um depois do outro, as histórias originais como Moana, como Encanto e como Pantera Negra são simplesmente sucesso de público e de crítica com praticamente nenhuma contestação. Ou seja, a agenda woke não inclui. Ela divide, ela exclui, ela segrega. Mas esses idiotas batem palma porque tudo que importa pra eles é que todos os personagens sejam negros agora. Não importa. O problema é esse, eu já perguntei pra algumas pessoas também, não vou falar aqui tipo de parentesco ou amizade e tal, mas já perguntei pra algumas pessoas sobre justamente esse filme, por exemplo. Eu meio que comentei assim, joguei, ah caraca, fiquei sabendo que vai ter o filme da Pequena Sereia e ela vai ser negra. Aí as pessoas que falaram que eu falei isso foi caraca, que legal, vai ter representatividade agora, finalmente, não sei o que e tal. Assim, eu particularmente conheço Pequena Sereia, devo ter visto alguns episódios, não vi todos os episódios, não sou assíduo da obra, mas eu conheço a personagem, sei que ela é ruiva, sei que ela é uma sereia, sei que ela é branca na obra original. E do nada eu ouço que vai ter um filme live action da Pequena Sereia. E tem muita atriz que parece com a Pequena Sereia das animações que todo mundo que acompanhou, que gostou, no caso de acompanhar, cresceu vendo, se encaixaria no papel. Mas não, vamos ter representatividade? Nesse caso, não tem o multiverso, não tem a desculpa do ah não, agora tem o multiverso aqui da Pequena Sereia. Nesse outro universo aqui ela é negra, nesse outro universo aqui ela é um homem, nesse outro universo aqui ela é mulher mas se identifica como homem, nesse outro universo aqui ele é um homem mas se identifica como mulher, e o outro é um jacaré. Enfim, não tem essa desculpa. então eles foram simplesmente na cara dura botar a tal da 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 o que? Da o que? Da representatividade. Mesmo eu que não sou fã da obra eu acharia muito mais interessante se eles pegassem uma pessoa muito mais parecida que tem como fazer pessoas poxa parecidaças com a com a Ariel, tá ligado? Mas vamos botar uma pessoa negra pra ter representatividade. Nada a ver. Igual uma outra série também que é dos Jovens Titãs eu particularmente assim, eu curti a série mas na verdade eu comecei a curtir mais assim na primeira temporada segunda mas aí depois fui ficando fraco também. Mas poxa, a Estelar todo mundo sabe que ela não é desse planeta ou seja, a pele dela basicamente é uma pele mais alaranjada não dá nem pra falar que ela é branca ou negra não, é uma pele mais alaranjada mais pra um tom laranja mas não, o que que fizeram? Pegaram uma pessoa negra uma mulher negra no caso que é bonita pra cacete por sinal com todo o respeito mas nada a ver com a personagem e de quebra ao invés na primeira temporada foi assim depois na segunda temporada que alisaram o cabelo dela mas mesmo assim ela não teve nada a ver com a personagem mas na primeira temporada ela tava com o cabelo encaracolado encaracolado não, é enrolado no caso cabelo grande mas enroladão tá ligado? nada a ver nada a ver com a personagem pra que? representatividade de novo tá ligado? então mano essa parada tá muito chata ultimamente você meio que tem que pisar em ovos porque se você dá uma opinião em relação a isso é muito provavelmente que vai ter gente aqui nos comentários falando que eu sou racista, homofóbico eu negro sendo racista com relação a pessoa não, nada a ver cara tô dando a minha opinião daquilo que eu gosto também tá ligado? diferente aqui do Wagner que ele tem o personagem dele favorito que é o Homem-Aranha principal que todo mundo conheceu vendo eu não vou dizer que o Homem-Aranha é o herói principal que eu gosto tá ligado? na verdade eu nem sei dizer qual é o meu personagem preferido de super-herói porque eu gosto de muitos então eu meio que fico sempre com o mesmo problema de falar caraca esse daqui é melhor do que o outro mas aí eu percebo que aquele outro que eu falei que era pior do que o outro que eu falei que era melhor ele tem uma qualidade que o outro que era melhor não tem então eu meio que fico nessa dificuldade pra dizer não, esse daqui pra mim é o melhor de todos eu tenho essa dificuldade não tem como falar isso tá ligado? mas eu concordo com a parte que, mano essa parte de negócio de representatividade dependendo do contexto que for colocado ao invés de ajudar vai estragar tá ligado? no caso da Ariel foi um dos casos aí que eu fiquei sabendo que deu ruim importa como enfim, na sequência o Lode começa a falar que versões alternativas do Homem-Aranha precisam existir porque existem histórias que jamais poderão ser contadas com o Peter Parker como protagonista e a minha questão é por que precisa ser o Homem-Aranha pra protagonizar essas histórias? ele cita até o Homem-Aranha indiano pra mostrar um contexto em que o Peter não funcionaria mas sabe um segredinho Lode? eu não sei se você já conseguiu perceber mas eu não sou americano eu não nasci no Queens eu não estudei em escolas americanas eu não perdi os meus pais quando eu nasci eu nem sofri bullying e perseguição na escola e nessa hora você vai ficar triste esse é o meu problema eu deveria ter sofrido bullying eu sei você já falou isso mas eu acho que às vezes o nerd de hoje em dia precisava tomar umas madeiradas saca? tipo mas enfim você não precisa ter a mesma vida que um personagem pra poder se identificar com ele será que na Índia a molecada não se identificava com o Peter Parker? simplesmente porque ele não morava lá? porque não tinha um ou outro elemento da cultura deles no cotidiano? eu não quero um Pedro Prado que nasceu no Rio Grande do Sul e que usa bandana pra que eu possa me identificar com o Homem-Aranha cara é simplesmente bizarro como um cara que defende isso tem coragem de falar que os outros é que são rasos e superficiais e aí mano o Lode começa a falar que o Miles é mais autêntico original que o Ben Rayleigh porque o Miles ganhou um filme e um Oscar ou seja porque ele é mais popular fora as risadinhas e deboches esse foi literalmente o argumento que ele apresentou não dá nem pra chamar de argumento um negócio desse e vale ressaltar mais uma vez eu não gosto do Ben Rayleigh na verdade eu odeio o fato de que Ben Rayleigh existe mesmo porque ele foi responsável por uma das piores sagas da história do Homem-Aranha sim, eu preferia que a saga do clone nunca tivesse sido escrita e que o Ben Rayleigh não passasse de uma fanfic horrível que algum adolescente publicou no NIA eu só disse naquele vídeo que apesar de ser um clone o Ben Rayleigh ainda consegue ser mais original que o Miles e como o Lode só conseguiu responder isso dando risadinha e falando que o Miles é mais popular fica claro que ele não consegue realmente contestar esse fato na sequência o cara começa a falar que se o Super Choque fosse lançado hoje seria considerado lacrador e que a gente só não percebe isso porque na época basicamente a gente era burro demais pra entender né Super Choque pra captar as mensagens eles tem uma cabeça tão vazia que na época que eles já assistiam eles não entendiam as mensagens do Super Choque que tem um episódio sobre bullying tem episódio sobre pan-africanismo tem episódio sobre racismo bom, eu já tinha certeza que ele ia falar do único episódio de Super Choque que aborda esse tema do racismo e que ele também falaria do outro episódio que o Super Choque vai pra África mas olha me surpreendeu bastante ele também citar um episódio sobre bullying assim, lembrando que nós também estamos falando de Homem-Aranha um dos primeiros super-heróis se não o primeiro a colocar essa temática do bullying na sua pauta então eu só queria entender em que mundo isso, que hoje em dia inclusive já virou um grande clichê se encaixaria em lacração aliás, sobre não entender as mensagens do que lê ou assiste eu acho incrível um cara que chama os outros de nerdola ter a audácia de citar bullying como se fosse um tema woke assim, o maluco é realmente tão Nutella que não sabe que nerd é um termo historicamente ofensivo e que só recentemente se tornou cool ele consegue mesmo ser tão ignorante ao ponto de não perceber que o termo que ele adora usar nerdola é basicamente um resgate do teor pejorativo que o termo tinha antes ou seja pro desespero do Lode toda vez que ele usa nerdola pra ofender alguém ele tá muito mais próximo do branco loirinho Flash Thompson do que do nerdola Peter Parker mas eu acho que as vezes o nerd de hoje em dia precisava tomar umas madeiradas saca? tipo sim cara porque os nerds zoados do passado faziam isso tudo que os nerdolas fazem hoje em dia eles sempre levaram muito a sério seus heróis favoritos discutiam durante horas pra saber qual era o mais forte mandavam cartas pras editoras reclamando do que fizeram com seu personagem preferido em história x ou y e antes que você diga que a hipocrisia da minha parte criticar isso enquanto eu uso o termo lacrola que na verdade é uma resposta bom esse termo não é sobre ser nerd é sobre defender com unhas e dentes a cultura que justamente deturpa todos os símbolos que os nerdolas popularizaram mas voltando a falar do super choque sim existem algumas pautas sociais no desenho original mas eu garanto que se aquele mesmo desenho fosse lançado hoje ele não seria chamado de lacrador porque a forma como a história é conduzida é completamente diferente as pautas sociais colocadas no desenho original são pontuais e construídas de uma forma que quase não se vê nas obras lacradores hoje em dia por exemplo o tal episódio sobre racismo mostra sim o pai do Richie como um cara escroto por ser racista mas também mostra que ele pode mudar e se tornar uma pessoa melhor é um episódio que mostra como o racismo é horrível mas que também humaniza o racista eu não duvido que se fosse hoje a lição do episódio seria que o pai do Richie é um trampista incorrigível que despreza todas as minorias e que ao invés de uma redenção terminasse com ele sendo castigado de alguma forma pra passar mensagem de é assim que a gente tem que tratar racista e se vocês acham que é muita viagem da minha parte especular isso basta ver o que fizeram com a origem do personagem olha essa matéria da legião dos heróis super choque ganha nova origem nos quadrinhos como é que é essa nova origem agora com o lançamento da HQ especial Milestones Returns Zero a DC Comics representou o super choque de forma a conversar com os tempos atuais sempre né na trama Virgil ainda é um aluno do ensino médio frequentemente assediado por valentões porém o motivo pelo qual ele está nas ruas quando a polícia chega é outro aqui Virgil está participando de um protesto do movimento Black Lives Matter quando encontra os valentões da escola fazendo parte de um contra-protesto em seguida as autoridades chegam pra reprimir os protestos e disparam gás lacrimogênio contra a multidão é disso que eu tô falando aquele desenho do super choque não seria lançado hoje da forma como ele é seria lançado assim aí claro nesse caso as pessoas diriam que é sim lacrador porque essa é sim uma origem lacradora a do desenho clássico não nessa nova questão ideológica está escancarada colocaram Virgil no meio de um movimento político e ainda fizeram com que os seus vilões fossem opositores políticos também então realmente já transformaram a própria origem dele numa questão puramente étnica e vale dizer que esse também é um dos motivos pelos quais Miles Morales é um personagem lacrador porque ele é constantemente colocado como um representante do BLM que é um movimento de esquerda e caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e não saiba nada sobre essas pautas caso você ainda acredite que BLM é simplesmente um movimento antirracista vale lembrar que fundadores do movimento já o declararam como marxista olha só isso aqui Black Lives Matter nós somos marxistas treinados Black Lives Matter é um movimento revolucionário marxista cujo objetivo é transformar os Estados Unidos em uma distopia comunista o BLM afirma que quer acabar com a família tradicional polícia prisões e o capitalismo os líderes do BLM ameaçaram reduzir as cinzas do sistema se as demandas não forem atendidas enfim a matéria é muito extensa esse não é o tópico mas vocês entendem que vincular o Miles e o Virgil ao BLM é literalmente vinculá-los ao marxismo então sim nesse contexto esses personagens são lacradores eles são políticos ideológicos mas não o desenho original do Super Choque não era lacrador só porque um episódio abordou o tema do racismo até porque eu jamais neguei nesse canal que esse é um assunto importante que essa é uma pauta social importante não tem problema uma obra mostrar que racismo é uma parada zoada mas a forma como essa mensagem é passada pode sim ser ou não o Woke ninguém diria que Abraham Lincoln fundador do Partido Republicano um dos maiores conservadores da história é o Woke porque ele foi quem aboliu a escravidão nos Estados Unidos inclusive criou o Partido Republicano para essa finalidade eu sei que novamente nenhum esquerdista vai ser capaz de reconhecer isso mas ser de direita ou ser conservador não é ser inerentemente intolerante e odiador de minorias contra os direitos das minorias enfim na sequência do vídeo o Lode começa a repetir um monte de blá 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 o Woke que eu já respondi mas tem uma coisa que ele fala que eu preciso contestar o Dr. Octopus pode sim entrar na cabeça do Peter Park ser o Homem-Aranha superior mas colocar um Homem-Aranha preto aí me pega tá ligado não sério nessa hora eu quase surtei lembra quando eu disse que a saga dos clones é uma das que eu mais odeio então essa do Homem-Aranha superior talvez só não fique atrás de pecados pretéritos eu jamais vou conseguir aceitar a ideia de matar Peter Parker transformar ele numa consciência enquanto o Otto Octavius assume a mente e o controle do corpo dele essa história tem elementos tão bizarros e perturbadores que eu prefiro esquecer que isso sequer existiu um dia Homem-Aranha superior pra mim é um zilhão de vezes pior do que Miles ah Wagner mas tem coisas legais nessa história não importa o conceito é ofensivo é isso que eu tô falando cara o Lode não consegue entender que meu problema não é nem nunca foi com a cor ele realmente acha que eu sou capaz de gostar muito mais do Homem-Aranha superior do que do Miles recentemente mandaram essa imagem aqui lá no servidor do Discord a gente tem os dois lados pra refutar essa ideia idiota que os lacrolas construíram na sua cabeça de que o Nerdola odeia qualquer personagem que seja uma minoria a gente pode tanto mostrar que tem vários personagens negros que nós amamos personagens mulheres que nós amamos quanto mostrar que tem vários exemplos de substituições de personagens brancos por outro personagem branco que a gente também odeia eu já mostrei aqui várias versões do Homem-Aranha que são brancas e eu odeio mas existem outros tantos exemplos na cultura pop que eu não conheço uma pessoa que tenha gostado da substituição do Charlie Sheen pelo Ashton Kutcher em Tijuana Halfman Ashton Kutcher é branco e olha que eu gosto do Ashton Kutcher eu não vou falar de The Office porque eu não assisti mas tentaram ressuscitar The Office como assim não substituíram o The Office o Michael não substituíram o Michael por aquele outro que eu esqueci o nome dele tá ligado mas enfim isso daí eu vi a série toda eu não lembro dele substituir o Michael mas vamos lá também a franquia do Jason Bourne protagonizada pelo Ah Jason Bourne também nada a ver também não curti na verdade Jason Bourne é uma série não é um filme que eu nunca na verdade gostei de assistir e olha que eu gosto de alguns filmes do Mark Robbins eu também gostei daquele outro ali que é o Navião Arqueiro tá ligado na Marvel eu esqueci o nome dele na real mas não gostei nem de um nem de outro também gosto como protagonista e também não colou e aí o meio me fala tá vendo como é tosco quando substitui os protagonistas mas quando é mulher ou negro não pode reclamar é isso essa é a grande diferença do Nerdola pro Lacrolla uma das tantas o Nerdola tem critério o cara simplesmente não gosta quando substitui um personagem que ele ama não importa se é por uma versão identitária ou não enquanto o Lacrolla finge que não vê esses casos bate palma pra esses e reclama quando é o contrário tá vocês viram a repercussão que teve quando anunciaram o elenco de Little Stitch live action de Moana live action e sei lá não gostei esses personagens estão brancos demais pra interpretar o Mal e a Moana e esses outros personagens mesmo sendo havaianos tão brancos demais também pra interpretar o elenco de Little Stitch e aí como eu ao contrário do Lacrolla sou coerente vou concordar nesse ponto também acho que tinham que escalar atores mais parecidos com o Mal e com o Moana com os personagens de Little Stitch porque é isso que eu sempre falo é isso que eu defendo é isso que eu prefiro escalação de atores parecidos com seus personagens nossa que absurdo né com certeza a única explicação pra isso é preconceito ou seja o que o Lode fez ao longo de pelo menos metade do vídeo dele foi criar um monte de espantalhos e assumir coisas que eu nunca disse pra simplesmente insinuar que eu não gosto do Miles porque ele é preto pelo menos o Lode não negou que o Miles foi criado num contexto woke e que na época em que ele foi criado as pessoas já estavam discutindo esse viés ideológico do personagem e eu digo pelo menos porque isso é uma coisa que eu vejo muita gente que não acompanhou a repercussão da criação do personagem na época falando como eu já falei aqui eu acompanhei sim de perto eu sei que inclusive comparavam o Miles com o Obama os democratas estavam estourando absorventes de alegria pelo fato de que a Marvel teve coragem de matar o Peter pra criar um Homem-Aranha Negro ah mas era do Utiverso ainda assim o Peter do Utiverso era de longe o mais popular de toda aquela linha e eles já tinham feito outras experimentações no Utiverso como o próprio Nick Fury negro que foi criado lá só que os woke na época já estavam cobrando a substituição de um personagem de peso porque o Nick Fury por mais importante que seja nas HQs não é tão conhecido do público geral então o Miles foi basicamente o marco zero de toda essa lacração que a gente vê nas obras atuais ele não foi realmente o primeiro mas ele foi o mais marcante emblemático e eu digo pra vocês inclusive acho que essa é uma coisa que o próprio Lode concordaria os Vingadores só foram inteiramente substituídos por versões identitárias porque lá atrás o Miles foi lançado e conseguiu ser vendido como um case de sucesso como o próprio Lode fala no vídeo dele por mais que em muitos momentos as vendas das HQs do Miles despenquem não mas logo que ele foi criado as vendas foram lá em cima tava vendendo mais que o Peter do Ultiver sim porque sempre que você mata um dos maiores personagens de uma editora e substitui por uma outra versão claro que isso chama atenção no começo a questão é quanto tempo esse personagem novo consegue se sustentar porque o Homem-Aranha tá sempre nos top vendas top HQs mais vendidas do mês não só da Marvel mas no geral tinha um tempo atrás tinha um tempo atrás que eu vi um ranking dos super-heróis tipo não interessa de qual universo se era DC, Marvel sei lá herói super-herói no caso o ranking dos melhores super-heróis o Homem-Aranha eu lembro que ele tava no top 1 o primeiro aço lugar tá ligado? se eu não me engano o segundo era o Batman o terceiro era o Superman e agora os outros eu já não lembro mas os três mais top que eu vi era o Homem-Aranha em primeiro lugar o Batman em segundo e o Superman em terceiro tá ligado? dos melhores super-heróis não sei se de repente se eu fosse voltar pra dar uma olhada se ainda estaria eu nem lembro cara, já tem um tempinho que eu vi isso eu esqueci agora onde eu peguei essa referência desse site não sei até se foi no YouTube também alguém, algum canal sei lá, enfim de repente vocês sabem se quiser bota aí o nome aí do site nos comentários pra dar uma olhada depois mas eu lembro que eu vi num site isso daí e é uma parada que era meio que votação como se fosse ao vivo sei lá ou algo do tipo que meio que ficava sempre crescendo abaixando e tal porque tinha pessoas ali votando toda hora tá ligado? então dá pra ver que era uma coisa meio que ao vivo por assim dizer não sei se isso daí tá ativo hoje mas na época que eu vi o Homem-Aranha tava no primeiro lugar agora com essas informações que ele tá dando aí já não sei Parker por mais histórias avacalhando com o personagem sempre consegue se manter bem nas vendas em pouquíssimos momentos de baixa do Miles já não se pode falar exatamente isso imagino que a tentativa de refutação do Load pra isso seria pegar momentos em que o Miles tá vendendo pra caramba mas não falei que ele nunca vendeu bem falei que tem vários momentos de baixa mas sei lá deve ser racismo dos nerdolas que não querem comprar os HQs dele enfim é bom passar essa informação pra você que ama o Miles mas odeia a lacração saiba que talvez uns 90% de tudo que você odeia hoje todas essas substituições de personagens clássicos elas só estão acontecendo por causa do Miles e sabe uma outra parada interessante eu não só acompanhava todas essas histórias na época em que elas eram lançadas como inclusive eu seguia portais lacrolas naqueles anos eu vi de perto como é que eram as discussões na sessão de comentários do Jovem Nerd do Melhores do Mundo inclusive esses que eram assumidamente comunistas né ou como eles gostavam de brincar comunistinhas de faculdade eles já tratavam a criação do Miles como um puta movimento político da Marvel e é interessante ver que isso é uma coisa que o próprio Lode sabe e reconhece mas que muita gente que odeia a lacração nem faz ideia nesse ponto preciso falar que ele realmente tá muito melhor informado do que vários de vocês na sequência do vídeo enquanto eu falo que eu gosto do Pantera Negra e que eu nunca vi um anti-woke sendo contra o personagem tem mais um monte de deboches risadinhas sem argumento nenhum claramente ele não tinha o que falar então ele decidiu só partir para ataques pessoais até porque quando ele tenta argumentar sobre Wakanda ele fala sobre afrofuturismo sem sequer terminar de escutar né que o meu argumento não era sobre a África mas sim sobre uma civilização fechada para todo o resto do mundo e aí quando ele escuta essa parte ele volta a rir e debochar sem apresentar nenhum contraponto fica falando que eu não entendo de economia que o Paulo Guedes está fazendo escola eu tenho que ouvir isso de um esquerdista é dose você que deve manjar muito e é engraçado que ele ri até quando eu falo que Asgard e Wakanda são cidades fantasiosas bom se pai ele já visitou Asgard e eu não estou sabendo só que depois dessa parte muito patética vem um dos piores ataques ao espantalho que eu já vi na história da internet o cara ele simplesmente decidiu inventar um motivo qualquer pelo qual ele acha que eu gosto do Pantera Negra e aí ele começou a bater em cima disso porque são personagens negros e eles estão apenas dentro do contexto onde eles acreditam que eles tem que ficar Pantera Negra é legal se está lá em Wakanda tá ligado se ele está lá naquele contexto que ele foi criado igual o Super Shock está lá naquele universo fictício que ele foi criado onde tudo é faz sentido pra ele tá legal agora não me vem querer colocar personagens negros na realidade que eu acompanho no caso ele fala que eu gosto Pantera Negra do Super Shock porque os dois ficam fechadinhos em seus universos afinal eu devo ser tão raça e eu acredito que negros devem pô então nesse caso a gente pode usar mesmo desculpa pra Batman também Gotham porque Gotham não existe tá ligado Smallville também não existe né ou existe eu não sei pô se existiu eu acho que eu vou lá pra ver se eu encontro Clark Kent lá tá ligado ou então eu acho que eu vou dar um pulinho em Gotham se bem que em Gotham eu acho que é pior do que o Rio de Janeiro não não esquece esquece deixa pra lá tem que ficar isolados das outras pessoas né o problema é que você não me conhece sabe quais os meus episódios favoritos de Super Shock? justamente os que ele interagia com os membros da Liga da Justiça eu achava simplesmente incrível ver ele ser reconhecido pelos outros heróis participando das aventuras ao lado do Batman que é outro personagem que eu gosto pra caramba que tipo de fã não gosta de ver o crossover entre seus personagens favoritos? hey Peter real hey T'Challa oh não o Homem-Aranha interagindo com o Pantera Negra eu não consigo aguentar meu Deus isso é demais pra minha cabeça de racis saia daqui Pantera Negra você precisa ficar isolado imagina não ironicamente acreditar numa coisa dessas ele realmente precisa se convencer de que eu não gostei de ver o Pantera Negra junto com os Vingadores pra criar essa fanfic na cabeça dele em que eu não passo de um racis que simplesmente só aceita negros quando eles estão isolados cara, se esse espantalho é o melhor que ele conseguiu fazer pra tentar refutar o meu ponto de que o problema não é a cor pois se fosse tanto eu quanto os outros nerdolas não poderíamos amar o Pantera Negra ou Super Shock então fica bem claro que o meu argumento na verdade é super sólido é um bom argumento e por si só já refuta todo o resto do vídeo dele que não passa de um delírio má interpretação espantalhos sendo massacrados ou seja a refutação já tava dentro do próprio vídeo do cara só que ele é lacrador demais pra perceber e no final o vídeo vai ficando cada vez mais lamentável ele chega ao ponto de defender que o Batman deveria deixar de ser o Bruce Wayne e passar o manto adiante e que isso só não acontece porque nerdolas que nem eu ficam irritados com isso e nesse ponto eu já nem sabia mais se ele tava me atacando ou me defendendo ou seja se você gosta do Bruce Wayne como Batman de nada por isso viu agradeça os nerdolas aqui mano o load basicamente fica irritado comigo porque eu acho que as histórias em quadrinhos deveriam ser do jeito que eu gosto mais enquanto ele acha que deveriam ser do jeito que ele gosta mais só que claro eu sou nerdola por querer que as histórias sejam como eu prefiro e ele por outro lado não mesmo ele sendo insuportável e defendendo que as coisas sejam exatamente como ele acredita ele é um nerd super descolado ele não é um nerdola de sinal trocado a diferença entre nós dois load é que eu sou um nerd chato e eu reconheço que eu sou um nerd chato enquanto você é um nerd chato militante lacrador que se acha a última bolacha do pacote ele perguntou quantas edições do Miles Morales e eu li aquela clássica medição de pau né mas eu respondo eu li exatamente 28 edições de Ultimate Spider-Man Volume 3 que é onde a origem do Miles foi contada eu parei um pouco depois de um arco em que o Miles queria desistir de ser o Homem-Aranha inclusive essa é mais uma versão de um arco clássico do Peter né eu lembro que tinha uma participação no Manto e Dadaga da Mulher-Aranha também que no multiverso olha só ela é um clone do Peter inclusive pra quem não sabe né um dos motivos pelos quais eu falo que o Benji estava basicamente fazendo a mesma coisa que ele fazia com o Peter e com o Miles é justamente isso tá tipo as sagas não são exatamente idênticas ah e colocaram No More Spider-Man pro Miles também é uma versão de uma história clássica do Aranha só que não cara ela é completamente diferente não parece com a história do Peter só que no multiverso nenhuma história parece o simbionte do multiverso nem é um alienígena ele é um traje especial que os pais do Peter e do Eddie Brock estavam criando pra tentar curar o câncer se eu não me engano então as histórias são baseadas em clássicos do Homem-Aranha só que com muitas diferenças é como eu disse as próprias histórias desse Peter já são muito diferentes das histórias do Peter do Universo 66 só que as histórias do Miles em si não diferem muito das histórias do Peter do multiverso porque em vários momentos o Benji estava fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo com o Peter só que agora com o Miles o que não significa que as histórias são ruins mas é uma substituição e claro, fora as HQs do Miles em si eu também já li a saga dos Homens-Aranha essas histórias que precederam o Aranha-Averso eu já cansei de ler histórias do Peter em que o Miles aparece de alguma forma ou alguma mega saga da Marvel também que tem lá o Miles em algum papel de destaque eu também assisti os dois filmes do Aranha-Averso obviamente, eu joguei o game do PS4 eu já vi algumas participações dele num desenho horrível da Disney onde inclusive o Peter também é insuportável eu não duvido que o Lode tenha sim lido mais coisa do que eu até porque parece que, ao contrário de mim ele realmente ama o Miles mas assim, será que eu já estou habilitado para falar do personagem ou eu vou precisar fazer um supletivo ainda? e na sequência do vídeo ele pega aquela parte em que eu falo do Aranha-Averso sobre como o filme coloca o Miles como um grande escolhido e a refutação do Lode é dizer que na verdade o filme mostra o Miles como um não escolhido justo o cara que passa o vídeo todo reclamando de consumir uma obra sem entender metendo essa oh meu querido se de todos os Homens-Aranha ele é o único que não é escolhido então me fala quem que é o personagem especial ali? todos os outros estão sendo guiados pela mesma teia do destino e o único que quebra esse conceito é quem? eu vou ter mesmo que desenhar pra você o que acontece no filme? fala pra mim o Miles ele não bate de frente praticamente sozinho com Aranha-Averso inteiro? ele não é a única exceção de um sistema multiversal gigante? o Miles sozinho consegue onar centenas, talvez milhares de variantes do Homem-Aranha a maior parte delas Peter Sparkers mas quando eu falo que todos os outros foram rebaixados pra fazer o Miles brilhar o argumento do Lacrolla é obviamente debochar e dar risada mais uma vez é porque não tem o que falar o cara tá simplesmente brigando com as próprias imagens com o que acontece nas obras e eu não vou nem falar do momento em que o Lode começa a falar que os brancos roubaram ideias dos pretos porque eles não possuem criatividade porque senão esse vídeo vai ficar interminável muita coisa que vocês brancos acabam usufruindo os pretos já fez antes usufruindo vocês acabam roubando a parada porque vocês não tem uma capacidade criativa pra fazer a parada e aí acaba usufruindo ali fazendo um apagamento histórico e depois reclama mas vocês que acompanham o canal e não foram lobotomizados por democratas americanos sabem muito bem o que o Lode fez aqui no final ele decide mais uma vez pagar de nerdola que lê e entende muito mais de quadrinhos do que todas as outras pessoas e mais uma vez ele começa a bater em argumentos que ele nem conseguiu entender primeiro ele fala que as histórias do Miles eram muito diferentes das do Peter porque tinham alguns dramas pessoais diferentes já que ele não tinha literalmente a mesma relação com os pais e com o tio que o Peter tinha e aí ele fala como se fosse super original o Miles ter que lidar com uma pessoa próxima a ele que odeia super heróis pô Lode se tu lê o multiverso tu sabe muito bem que até lá o Peter teve um drama bem parecido com a Gwen que gostava do Peter mas odiava o Homem-Aranha por culpá-lo pela morte do pai é lógico que as histórias do Miles não são literalmente as mesmas histórias copiando todos os diálogos todas as interações desculpa tem que ser muito burro pra interpretar tudo que eu falei de uma forma tão literal a questão é a forma com que o Ben descontava essas histórias era basicamente a mesma forma que ele contava as do Peter ele escrevia os dois de uma forma muito parecida se você tira a imagem deixa só o balão de diálogo no meio de uma luta você não tem como adivinhar se é o Peter ou o Miles lutando se você corta o nome de alguns personagens durante uma interação social onde você vê todo aquele drama será que eu consigo conciliar a minha vida com essa questão de ser o Homem-Aranha tem boa chance de muitas pessoas não saberem diferenciar se aquele ali é o Miles ou o Peter então é claro que existem diferenças nas histórias só que as semelhanças são muito maiores e quando eu falei das críticas ao Ultiverso eu não tava falando do todo eu tava falando de algumas edições que precedem a morte do Peter é claro que eu sei que o Ultiverso como um todo foi um sucesso eu mesmo gostava muito mais de acompanhar ele do que o Meio Meia mas houveram momentos em que sim alguns portais inclusive dos lacrolas que eu acompanhava como o MDM falavam que o Bendy já não tava mais tão inspirado que a qualidade tava caindo e novamente eu sei que o Lowe mais foi lançado ele catapultou as vendas afinal quase sempre isso acontece quando um grande personagem morre a substituído especialmente quando tem um lobby político tão forte por trás só que não era desse momento que eu tava falando então o Lowe simplesmente não entendeu o meu argumento e ficou dando o chilique pra pagar de maior empreendedor das HQs repetindo pra ver se entra na cabeça do cara quando eu falei que o Bendy já não tava tão afiado quanto nas primeiras histórias eu tava falando ainda dos tempos em que ele tava escrevendo o Peter e detalhe que eu nem tava falando que eu achava isso mas sim que era uma opinião fácil de encontrar na internet eu lembro porque eu tava lendo essas histórias eu tava achando elas legais mas volta e meia quando eu ia lá entrar no MDM os caras tavam falando que tava ruim pessoalmente eu acho que o Bendy sempre manteve um nível excelente escrevendo o Peter da origem até a morte dele e eu posso falar que eu também acho que ele escrevia bem o Miles mesmo porque era basicamente a mesma estrutura de história sabe uma grande diferença que o Miles tem em relação ao Peter? um personagem diferente eu vou até dar essa colher de chá pra você o Miles pelo menos até onde eu li nas HQs ele sempre foi muito mais privilegiado que o Peter ah agora essa palavra com personagem étnico meu Deus do céu agora você deve ter surtado de vez com o que eu falei mas por que eu digo isso? o Peter do Ultiverso jamais chegou perto de entrar nos Vingadores o Peter do Ultiverso ainda era odiado pela polícia por boa parte da população o Peter do Ultiverso vivia comendo pão que o diabo amassou assim como do Meio Meia na maior parte do tempo já o Miles logo que ele foi criado cara em pouquíssimas histórias eu li menos de 30 edições ele já tinha entrado pros Vingadores já tava sendo chamado pelo Nick Fury já tava tendo algumas missões junto com os outros personagens e protagonizando derrubando grandes vilões que os outros não estavam conseguindo já tava sendo amado aclamado reconhecido por todo mundo por todas as pessoas o Miles era sempre super adorado e isso é uma constante até hoje nas HQs o Peter tá lá comendo um pão que o diabo amassou os produtores fazendo de tudo pra ferrar cada vez mais com o personagem inventando um negócio bizarro pra criar uma situação onde ele é corno enquanto o do Miles todo mundo gosta o Miles tá sempre lá no bem bom óbvio que todo personagem de HQ como todo super herói também passa pro perrengue o drama dele com o tio dele não é uma coisa fácil de lidar mas assim não tem comparação sabe? parece que realmente nos quadrinhos a Marvel sempre força bastante a barra pra ir nessa direção são várias histórias que você vê os personagens tratando o Peter com desprezo sabe? super heróis ou recentemente eu li uma acho que ainda era com o Nick Spencer onde boa parte dos heróis amigos do Peter dão uma sacaneada nele como se ele fosse um cara chato um cara que apesar de ser colega apesar de ser amigo eles não gostam tanto assim mas o Miles não o Miles todo mundo ama então realmente assim tem essa diferença enquanto em muitas sagas grandiosas o Peter é jogado pra escanteio colocam lá o Miles numa posição de mais destaque isso na verdade é um dos motivos pelos quais a gente fala que é uma parada meio forçada o Nick Spencer pelo menos também na maior parte dos momentos respeitou bastante o Homem-Aranha tem uma história que ele inclusive coloca na boca da Gwyn da Spider-Gwyn que o Peter é o melhor entre os Aranhas mas sinceramente nos últimos tempos isso tem sido uma coisa meio rara de ver nas HQs e assim não deveria ser nenhum grande absurdo eu falar que o Miles é muito menos interessante pra mim porque eu também sou um grande fã do Batman eu leio as HQs do Batman mas eu nunca me interessei pelas HQs do Asa Noturna mesmo que ele seja branco e olha que eu gosto bem mais do Asa Noturna do que do Miles justamente pelo fato de que o Asa Noturna não é o Batman a minha opinião é realmente oposta a do Lode porque ele falou que deveria ser enfim o cara passa o resto do vídeo contestando o fato de que pra mim as histórias do Miles não eram nada demais falando que eu tô errado porque o personagem fez sucesso e se ele fez sucesso então é necessariamente maravilhoso lógico esse é um argumento tão bom mas tão incrível que eu não vou nem me dar o trabalho de responder aposto que você não consegue pensar em nada que faça sucesso seja uma porcaria e eu nem tô falando que o Miles é uma porcaria eu só falei que ele não é tão incrível assim tipo as histórias são é legaizinhas a minha opinião é que a popularidade do Miles não tem nada a ver com a qualidade das HQs dele com a sua originalidade ou com a competência das pessoas envolvidas na sua criação e na venda da sua imagem mas sim com o fato de que ele foi criado como um forte instrumento político da Marvel e que ele seria utilizado pela editora de qualquer jeito as HQs vendendo ou não fazendo sucesso ou não ele seria forçado como é muitas vezes forçado porque a Marvel quer a todo custo o Miles nos holofotes pra representar a ideologia deles afinal a posição política da Marvel hoje em dia não é mais segredo pra ninguém e quando eu digo isso não tô falando que tudo que é lançado com o Miles vai ser ruim ou vai ser um fracasso de forma alguma o jogo dele é bom o primeiro Aranha Verso é bom ele tem histórias que pra ruim não servem e é evidente que ele é um personagem que faz sim algum sucesso provavelmente sim o maior sucesso entre essas versões identitárias de um personagem clássico ainda que o sucesso seja assim menor do que os lacradores tentam vender mas a questão é que eu pessoalmente não gosto dele tanto por saber que ele é um instrumento político como também por ser uma versão do Homem-Aranha que em inúmeros momentos é usada pra substituir o meu personagem favorito de todos os tempos e mais uma vez eu pergunto eu posso ter essa opinião? eu posso achar isso? eu tenho direito de achar isso? ou eu sou necessariamente um criminoso se eu não for um fanboy do Miles Morales? eu poderia até antecipar uma respostinha cretina tipo ah não você pode ter essa opinião só que você tá errado porque gosto se discute é uma questão objetiva né o meu gosto não pode ser diferente do Lode porque se for eu tô errado e ele era escrito basicamente como o Ben descrevia quase todos os adolescentes do Ultiverso e como ele escrevia ele nem sabe o nome do do Gibi mano Ultiverso mano e desculpa Lode senhor fodão entendedor de HQs mas se tu não sabe que Ultiverso é a abreviação de Universo Ultimate como era chamado o universo onde o Miles foi criado então quem não sabe o nome é você não eu sim aqui no Brasil era Marvel Millennium inclusive as HQs que eu coleciono tem esse título só que esse nem de longe é o nome mais popular e o último argumento do Lode pra tentar negar que ele é exatamente o que ele critica nos Nerdolas ou seja alguém que gosta ou não de um personagem por ser ou não identitário foi ironicamente usar o mesmo argumento que eu usei mostrando que existem personagens negros que ele não gosta só que mais irônico ainda é que o motivo dele não gostar de um personagem negro é por ele ser muito estereotipado é porque ele toma muito enquadro da polícia ou seja nem é pela qualidade do personagem em si mas sim mais uma vez por uma questão política e ideológica ele quis refutar mas acabou só fortalecendo o meu ponto esse também é um motivo identitário pra não gostar do personagem porque isso também faz parte da crítica da agenda woke e no final ele ainda reconhece que as histórias do Miles não são maravilhosas o Miles ele é bem escrito ele não pode ser aquele ápice maravilhoso de roteiro tá ligado mas ele é legal ou seja são é legaizinhas exatamente como eu falei só que claro ele vai dar uma jogada pra cima afinal o Miles representa tudo que ele acredita mas relaxa que não é por ideologia não e agora sim pra encerrar Lodi se você acha mesmo que é muito ruim pra gente pros nerdolas ter que tancar os personagens woke fazendo sucesso cara eu nem imagino quão ruim é pra vocês constatarem que 90% das obras que estão enfiando essa agendinha woke no meio do produto tão flopando cada vez mais olha se a questão for sucesso ou flop eu ando tendo bem mais motivo pra comemorar do que pra ficar triste né ao contrário de vocês e é isso aí essa foi a minha resposta espero que vocês tenham gostado não esqueça de conferir o link da manual ali na descrição do vídeo muito obrigado pela audiência por ter ficado comigo até o final do vídeo agora eu vou indo agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do whatsapp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do Agente Negão valeu é gente tá isso esse daí foi o Wagner do Trescom trazendo para nós essa treta né mais uma treta que ele se envolve a última que eu fiquei sabendo que ele se envolveu foi lá com a Yasmin do Suave Mente Comentado agora é desse load aí tá ligado mas cara eu concordo vamos botar em muita coisa aqui que ele falou como eu falei para vocês e repito eu particularmente não vou ficar toda hora sempre olhando se tem ou não lacração é claro que quando é muito escrachado como eu já dei o exemplo mas eu falo de novo em relação ao Resident Evil da Netflix que todo mundo viu que não tem nada a ver com aquilo que a gente sabe ainda mais que é um jogo que eu gosto pra caramba na verdade eu gosto mais que o Resident Evil 4 existe mas se não existisse eu acho que eu não gostaria tanto assim mas mesmo assim tá ligado dá pra falar que pô aquilo dali foi uma lacração cara porque aquilo foi muito escrachado tá ligado mas quando é uma parada tipo de leve eu deixo passar mas mano realmente é chato demais quando aparece um ou outro querendo impor a sua ideia querendo impor que ah você tem que gostar dele do Miles Morales por exemplo porque ele é representativo porque ele é o melhor Homem-Aranha porque ele é negro não cara nada a ver assim como ele falou aí o Wagner falou também tem muitos personagens brancos que eu gosto pra cacete como Capitão América eu gosto do Superman Batman tá ligado entre outros aí e personagens também como Pantera Negra o filme daquele do Spawn que é aquele da antiga tá ligado eu nem sabia que era da é da Marvel até esqueci eu acho que é da Marvel se não me engano na época que eu assisti o filme eu achei mó da hora tá ligado e ele era um personagem negro mas eu não sabia que era um personagem da Marvel eu não era muito inserido nesse universo DC e Marvel mas foi um herói que eu gostei de ver aparecendo tá ligado não porque ele é negro mas porque eu curti o filme tá ligado de certa forma aquela época quando foi lançado foi maneiro e eu não conheci o personagem super choque enfim cara não tem esse negócio pra mim de ah não ele é negro então eu vou gostar porque ele é negro não eu vou gostar porque a história é boa como eu falei pra vocês e repito de novo se a história é boa eu vou assistir pronto uma pessoa que infelizmente que Deus o tenha eu espero de coração de verdade cara que eu falo pra vocês aqui de coração mesmo eu espero Deus o tenha ah mas Alexandre ele era gay mano que Deus o tenha quem sou eu pra julgar o cara se Deus ele de repente viu ali na última oportunidade pra salvar ele meu irmão é ele Deus mas eu não vou falar ah ele foi pro inferno que ele é não que Deus o tenha o Paulo Gustavo mano ele pra mim eu peço perdão mas pra mim Alexandre e olha que tem muito humorista que eu curto pra caramba tá ligado mas ele até a época que ele tava vivo ali era o melhor na minha opinião de humorista tá ligado e ele era branco e gay ele não era negro ele era branco e ainda era gay ah ele pô não me identifico nada com ele por quê? porque ele é branco e negro e ele é branco eu ia falar branco e negro nada a ver ele é porque ele era branco e gay então não me identifico com ele porque ele é gay e ele é branco porra meu irmão por favor né cara quer dizer então não que as pessoas elas só se baseiam ou só se resumem a cor da pele ou a sua opção sexual por favor né realmente pensar desse jeito é ser uma pessoa muito vazia ele tem toda a razão link do traje de como está na descrição gente eu vou ficando por aqui se vocês quiserem que eu veja mais algum vídeo do Wagner deixe na descrição ou perdão nos comentários na descrição que sou eu que sou mesmo né mas se vocês quiserem deixe nos comentários pra gente poder ver juntos tá bom ah bom não sei se vocês curtiram aqui minhas opiniões se vocês gostaram da ideia que eu meio que concordo com o Wagner de certa forma mais do que discordo mas enfim deixe nos comentários tá bom vou ficando por aqui dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora pra vocês darem uma olhada caso não tenham visto ainda tá bom vou ficando por aqui até a próxima e valeu